Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, porque tem uma playlist exclusiva pra unboxing, review e outras coisas que eu trago no canal. Mano, muito legais, vocês vão curtir, então confere a playlist, inclusive vai tá aqui na descrição também. Se você for, eu piro e comento 5, 6 vídeos. Mano, só a Rafa Nunes faz isso, então se inscreve aí. E já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, aparece no base de KBT. Galerinha, hoje é unboxing muito especial, mano. Muito especial porque eu sou samsungueiro, né? Nem sei se essa palavra é existe, mas eu sou fã da Samsung desde que eu comprei o S8 em 2018. Se eu não me engano, foi 2017 ou 2018 que eu comprei. Então, eu tenho que dizer o seguinte, desde então eu sempre fui samsungueiro. Mano, eu não troquei pro S9 porque eu não tinha dinheiro e eu não vi tanta diferença. E eu achei feio. Quando veio o S10, mano, coisa de nerd. Teve outros canais que trouxeram unboxing. Canaltech, mano, eu acompanhei todos. E eu tava hypado, tanto que eu comprei na pré-venda. Inclusive, esse é da Duda, mano. Tem um vídeo dele aqui no canal, gente. Deu fazendo unboxing. Olha aqui, galera, ele tá novo. Mano, tem um arranhãozinho na tela, mano. Tá novo, inclusive eu vou dar pro mozão novo, assim, na caixa, com tudo. Bem bonitinho, como se fosse novo mesmo. Mas, enfim, eu sou samsungueiro. Comprei o Buds e trouxe no canal também, que é o fone sem fio. E, galera, chegou, moleque. Chegou o tão esperado. S21 Plus. Tem que dizer que ele não vem carregador. Ponto negativo, obviamente. Eu tive que comprar Fast Charger. Esse aqui é o recomendado pra ele de 25 watts. Pra ser o carregamento turbo, né? O carregamento rápido. Então, mano, 25 watts. Se for o de 15, vai carregar normal e é demorado. Se for o de 45, não vale a pena gastar mais. Porque ele não vai carregar mais rápido que isso, mano. Então, é o de 25 watts, beleza? Galera, também comprei uns acessórios já, né? Tipo, uma capinha transparente e uma capinha azul marinho, mano. Porque não tinha preta. Inclusive, vai ter links aqui na descrição com esses gadgets, com essas capinhas, com carregador. Inclusive, celular também, se você estiver pensando em comprar, beleza? Tudo com promoção, porque eu vou pesquisar e vou botar aqui na descrição, que é na Amazon. Então, chega rápido e pode confiar, beleza? Dito isso, galera, eu peguei ele aqui, ó. O grande, o brabo. O meu S21. Plus, é o 5G, mano. Olha que caixinha top bagarai. Olha ali, ó. Mano. Aqui, ó. Galaxy. Mano, atrás ali, ó. Não tem muita coisa. Vocês podem ver, galera. Olha a diferença do S10. Mano, tem muita coisa na caixa. Olha isso. Mano. Olha o tamanho da caixa do S10. Pra vocês terem uma noção, né? Não tem muita coisa aqui mostrada na caixa. As especificações são uma tela de 6,7 polegadas. Olha isso. Caralho, família. Que coisa linda, mano. Eu ainda não tirei nada. Eu só liguei ele, galera, pra testar, né? Porque, olha aqui, ó. Tá. Tudo. Olha aí, ó. Dá pra ver. Eu não tirei nem a película. Nada daqui, mano. Ó. Na tela. Tá aqui, ó. Película na... Ai, meu Deus. Foca. Ó. Na tela. Não tirei. Vou deixar aí pra tirar nesse momento com vocês. E na caixa. Ó. Vou mostrar pra vocês o que que vem. Vem a chave. Não tem mais nada aqui, ó, gente. Tá. Acabou. Vem a chavezinha. Vem os manuais. Vem bonitinho. Não vem atirado, ó. Tem até um negocinho. E vem o cabo tipo C pra tipo C, mano. Não vem o carregador, né? Não vem fone de ouvido. Não vem adaptador nem nada. Galera, pra vocês terem uma noção. Quando eu comprei o S10. Eu vou até tirar ele da caixa que eu vou mostrar pra vocês. Mano, primeiramente. Vem o manual. E tem uma capinha aqui dentro transparente. Ela já tá meio gasta, mas eu deixei aqui pra dar pro mozão, né? O celular também, ó. Vem com uma proteçãozinha aqui, ó. Eu só botei de volta. Tá novo, galera. Realmente tá novo. Galera. Vem com carregador. Com fone de ouvido da AKG, que é muito legal. Vem o cabo USB pro tipo C. Tá aqui, ó. Não vou tirar agora. E o carregador que deixei no trabalho, mas eu vou botar na caixinha também pra entregar completasso. E ainda comprei uma capinha extra pra dar pra Duda, né? Pra ficar zero balas. Mas enfim. Galera. A quantidade de coisa que vinha antigamente. E agora a gente sabe que não vem nada, né? A gente tem que chorar pra vir um cabo ainda, né? Tem que agradecer. Crítica construtiva à Samsung, né? Pelo amor de Deus, mano. Tive que pagar 200 contra um carregador, Samsung. Pelo amor de Deus, mano. Dito isso, galera. E já abrindo a caixa, né? Além do telefone e do cabo. Mano. Vamos pra uma parte que eu gosto muito, mano. Que é... Mano. Olha isso. Ai, papai. Meu Deus. Mano. Tem aqui, ó. Na lente também, ó. Aqui, ó. Caralho. Olha isso, mano. Designing premium. Cara, essas lentes. Olha isso, mano. Nossa senhora. Ah, dá pra tirar esse aqui também. Vou deixar guardado, mano. Gosto de guardar a película. E, gente. Esse é o meu novo celular. O Samsung Galaxy S21 Plus. Ai, faltou aqui, ó. Olha isso. Ah, meu Deus do céu. Gente. Incrivelmente. Tela linda. Telefone grande. Já vou meter ele uma capinha aqui. Porque, pelo amor de Deus, mano. Isso aqui cai. Já. Eu nem acabei de espagar. E tem aqui do lado também, mano. Pera aí. Lembrando, gente. Ele tem 128GB de armazenamento. Interno. Não é mais expansível, mano. Ah, mas dá pra botar memória... Cartão de memória? Não dá, mano. Não tem slot híbrido. Que é pra cartão micro SD. Ou um chip, né. No caso, só tem agora pra dois chips pra vocês colocarem. Então, se vocês querem usar muito a memória dele... Recomendo pagar um pouco mais caro e pegar a versão de 258GB. Aqui, ó. Achei a ponta, ó. Ai, meu Deus. Até aqui do ladinho, mano. Legal que eu não tirei tudo. Gente do céu. Mas, enfim. Eu vou falando um pouco dele enquanto eu tento tirar esse plástico do lado. Porque esse plástico do lado é difícil, mano. Pô, na moral. Que os outros foram fáceis. Isso aqui tá sendo difícil, hein. É 10 anos depois. Ó, consegui tirar. Agora sim, mano. Deixa eu ver se saiu tudo. Não, meu Deus. Ainda falta. Falta aqui do lado. Ai, meu Deus do céu. Deu, galera. Agora eu posso dizer que eu tirei todas as proteções possíveis dele, mano. E o telefone, eu tenho que dizer que é lindo. A tela dele, mano. O brilho da tela dele é sensacional. Não sei se vai pegar aqui, ó. Mas, tipo, cara. É muito claro, mano. É, tipo, realmente muito claro. Não tem nada pra falar. É muito claro. A câmera. Não cheguei a testar ainda. Porque tava com proteção atrás, né, mano. Visão do diretor, ó. Eu posso filmar. Eu posso filmar ali uma camerazinha. Tipo, fazer um vlog e gravar a tela. Gravar o que eu tô fazendo. Eu achei isso incrível demais pra se fazer. Inclusive, pra quem faz shorts, reels, tiktok. É incrível, mano. Inclusive, reactzinho. É bom fazer com isso aqui. Então, galera. A minha opinião é que eu queria muito esse telefone. Esse telefone, pra mim, foi uma conquista. Foi um sonho que eu consegui, mano. Eu tô há um ano namorando ele. E guardando, mano. Eu tô três anos com o S10, né. O S10 foi pra S20, né. É. Então, teve o S20. É, 2020. O S21. Que foi esse aqui. Que eu não tive condições de comprar. E lançou agora o S22. E baixou. Então, eu consegui comprar a versão Plus, mano. Meu S10 não era a versão Plus. Mas ainda tava funcionando de boa, mano. Imagina, depois de três anos. Tava sendo atualizado. Tava ótimo. E ainda tinha a borda infinita. Coisa que esse aqui não tem. Então, gente. Já enrolei demais. Vou fazer um review depois do meu tempo de uso. Então, qualquer coisa que tu queira perguntar no momento. Comenta aqui. Mas, em termos de hardware. Tem outros canais que vão falar isso. Eu tô só falando. Ao menos que eu comprei um telefone novo. E, mano. Era o meu sonho de consumo. E eu gosto muito da Samsung. Inclusive, mano. Carregador. As capinhas que eu falei. Vai estar tudo na descrição da Amazon. Com preço bem bacana. Então, mano. Olhem aqui os links na descrição. Inclusive, vou tentar achar um telefone bom. E botar ali também pra vocês comprarem. Beleza? Então, gente. Muito obrigado. Valeu. Falou. E eu vou aproveitar agora e ensinar as fotos. Fui.